E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos começar uma nova série aqui no canal, aproveitando aí esse momento de paralisação nas competições, pra resgatar um pouquinho da história do Cruzeiro. Não sei se vocês conhecem um podcast chamado Meu Time de Botão. Ele tá aí disponível nas plataformas digitais e normalmente eles fazem ali um recorte, né, escolhendo uma equipe ou um campeonato, enfim, eles escolhem um período da história pra falar sobre aquela formação, aquele time, como jogava, resultados e tudo mais. Então adaptando um pouco desse podcast com uma ideia que vocês deixaram também, de falar sobre o Cruzeiro em temporadas, em campeonatos, eu resolvi fazer isso. Vou começar com o Campeonato Brasileiro de 2003, que foi o primeiro Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Inclusive eu acho que é importante a gente contar a história do Cruzeiro nos pontos corridos ano após ano. E além de ter sido uma conquista épica, um dos melhores Cruzeiros que já existiu, eu tenho a impressão que muita gente que tá vendo esse vídeo hoje não acompanhou de fato esse time, já faz 17 anos. E vamos começar falando desse Cruzeiro Mágico de 2003, então, campeão brasileiro, só ressaltando, eu não vou falar de todas as conquistas da Tríplice Coroa, apenas do Campeonato Brasileiro e a ideia é exatamente essa, tá? Segmentar o time por uma competição. A campanha começou em casa, né, Cruzeiro e São Caetano se enfrentando o Mineirão, mas não foi um resultado dos melhores. O Alex abriu o placar pra gente com esse gol espetacular aí por cobertura no Silvio Luiz. O mesmo Alex fez o segundo gol após receber assistência aí do Maurinho, mas em duas falhas defensivas o Cruzeiro tomou dois gols, ambos marcados pelo Capixaba. Foi uma jornada bem infeliz do nosso goleiro Gomes, mas que depois conseguiu se redimir fazendo boas defesas durante a temporada. Na segunda rodada o Cruzeiro foi até o Morumbi enfrentar o São Paulo, que normalmente é um jogo muito duro. E já saímos ganhando por 2x0, né, com um gol do Alex e um gol do David. O Luiz Fabiano diminuiu pro São Paulo num gol de cabeça e aí começou o festival dos pênaltis. Primeiro um a nosso favor, sofrido pelo Martinez e muito bem convertido pelo David. Depois o São Paulo também arrumou uma penalidade, né, o Luiz Fabiano foi lá e também balançou as redes. E pra fechar o placar, mais um pênalti, dessa vez sofrido pelo Maurinho, David na bola, 4x2 Cruzeiro, placar final. Na rodada seguinte o Cruzeiro voltou a jogar no Mineirão contra a Ponte Preta e depois dessa maravilhosa linha burra, a gente abre o placar com o gol do David. Inclusive todos os elogios ao treinador da Macaca na época que era Abel Braga. O Aristizabão marca o nosso segundo gol, pegando aí esse rebote depois da finalização do Luizão. E o terceiro gol é marcado pelo David já nos acréscimos. Na rodada seguinte o Cruzeiro foi ao Couto Pereira enfrentar o Curitiba e num jogo extremamente emocionante conseguiu a vitória por 4x3. Foi noite do Aristizabão, né, que marcou o primeiro gol aí depois da finalização desviada do Maurinho. Ele pega de primeira num chute cruzado. O Curitiba empata com o gol do Lima. O Cruzeiro volta a ficar na frente com o gol do Aristizabão. E o David marca 3x1. Quando parecia que a coisa ficaria mais tranquila, o Coxa reage primeiramente numa cobrança de pênalti batida pelo Marco Brito. Depois o Alexandre Fávaro em cobrança de falta empata já no finalzinho do jogo. E mais no finalzinho ainda, 41 do segundo tempo, o Aristizabão recebe uma bola, passa pelo zagueiro e consegue marcar um gol espetacular depois de também driblar o goleiro. E assim o Cruzeiro garante essa vitória por 4x3 num dos jogos mais épicos daquela campanha. Jogo seguinte, voltamos ao Mineirão, dessa vez pra enfrentar o Goiás e aí o Cruzeiro ganha com tranquilidade. Já no comecinho da partida, cruzamento do Leandro e um belo gol do Alex. Ainda no primeiro tempo, né, depois da finalização do Alex, o David pega um rebote. A bola pega em todo mundo ali e acaba entrando porque quando o time é bom, a sorte também ajuda. O Jimba chega a descontar pro Goiás com um belo chute de fora da área, mas aí o Cruzeiro não dá mole e no finalzinho marca mais dois gols. Primeiramente com o Alex e de pé direito, por mais incrível que possa parecer, e já no finalzinho quem volta a balançar as redes é o David, ali 45 do segundo tempo, só pra botar o último prego no caixão mesmo. Na rodada seguinte, o Cruzeiro volta a São Paulo, dessa vez pra enfrentar o Guarani em Campinas, um jogo duríssimo, e que inclusive acaba ficando marcado, né, por causa da lesão do Martinez, que rompe o ligamento e não joga mais na temporada. O gol do Guarani foi marcado pelo Wagner, 20 minutos do primeiro tempo, e o Cruzeiro empata com uma cobrança de pênalti do David, já no finalzinho, 40 do segundo tempo, e assim era mantida a nossa invencibilidade na temporada, tá? O Cruzeiro até esse momento não tinha perdido por nenhuma competição em 2003. O duelo seguinte volta a ser no Mineirão, mais uma goleada, dessa vez contra o Atlético Paranaense. O Cruzeiro abre o placar com uma bela cobrança de falta do Alex, o Ilan empata para o Atlético Paranaense, o Aristizaba volta a nos recolocar na frente ainda no primeiro tempo, e o Atlético Paranaense, que era um time enjoadíssimo, empata com um gol de Dagoberto, tá? Ele mesmo, que aí ainda era uma mera criança. Mas nos últimos 20 minutos da partida, o Cruzeiro deslancha e consegue marcar três gols decisivos. Primeiramente com o Aristizaba, que fez uma partida espetacular, botando 3x2 no placar. O mesmo Aristizaba faz o 4x2, depois de receber o passe do Alex e finalizar numa trivelinha de canhota maldosíssima. E o quinto gol é do próprio Alex, né, que recebe e enfia o pé na saída do goleiro, batendo no cantinho ali. Cruzeiro 5x2, uma vitória também espetacular. Aí a gente vai enfrentar uma das finais de campeonato, né, porque a gente foi pegar o Santos, que foi ali o grande adversário do Cruzeiro na briga pelo título, lá na Vila Belmiro. E o Cruzeiro abre o placar com esse belíssimo gol do Aristizaba, o que tabela ali com o Augusto Recife, bate de canhota sem defesa para o Fábio Costa. E já no finalzinho, o Mota, né, que era a reserva desse time, recebe o cruzamento da esquerda e empurra para as redes, dando números finais e fazendo um 2x0, que foi muito importante para a gente ser campeão no final das contas. Cruzeiro e Corinthians, dessa vez, mais um jogo duríssimo, né, sempre complicado enfrentar o time paulista no Mineirão. E foi justamente o visitante que saiu na frente, depois do cruzamento da esquerda, gol de cabeça do Gil, né, que também jogou pelo Cruzeiro. O famosíssimo Gil da Lei de Gil, né, que a gente muito bem lembra da passagem dele aqui pelo Cruzeiro. E o nosso empate vem com o gol do David, depois dessa jogada bem trabalhada, Lei do Eza em ação, né, o David tinha acabado de vir para o Cruzeiro, justamente estava no Corinthians. Ele que veio para cá na ocasião, trocado pelo Jorge Wagner, que também teve bons momentos lá no Corinthians, no Campeonato Paulista. Aí veio a nossa primeira derrota no Campeonato e também no ano, tá, um jogo contra o Vitória, em que as coisas que costumeiramente davam certo, dessa vez não deram. O Adailton abriu o placar para o Vitória, numa cabeçada, e o segundo gol vem de um frango absurdo do Gomes, que aceita uma cobrança de falta do Alain Delon. O Cruzeiro ainda desconta no finalzinho com o gol do Marcinho, mas foi pouco, né, e nesse dia aí o Cruzeiro conheceu, então, a derrota pela primeira vez em 2003. A recuperação não tardou, foi num jogo contra o Criciúma no Mineirão, mas o Cruzeiro passou aperto, tá, os gols só saíram no segundo tempo. O primeiro foi marcado pelo Mota, que conseguiu completar aí com a pontinha da chuteira, né, o cruzamento da esquerda feito ali pelo Leandro. E quem marcou o segundo gol do Cruzeiro foi o Marcinho, tá, que teve algumas oportunidades nessa temporada, pouca gente lembra dele com o Cruzeiro, né, ele jogou mais tempo até no rival atlético, jogou no Flamengo também, mas acabou sendo uma peça útil em alguns momentos da campanha. Depois o Cruzeiro teve as finais da Copa do Brasil, que a gente conquistou contra o Flamengo, e o jogo seguinte ao título foi justamente um clássico contra o Atlético, clássico esse que ficou empatado em 0x0 e marcado por pênaltis perdidos. No caso do Cruzeiro, o David perdeu uma cobrança, que o goleiro Eduardo do Atlético adiantou mais do que tudo, quase que ele abafa a cobrança, né, e depois o Cruzeiro também cometeu um pênalti, que foi cobrado pelo Fábio Júnior, que na época estava no Atlético, e a bola explodiu no travessão. O jogo seguinte foi contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro, o Flamengo todo cheio de ressentimentos, né, pela cacetada que levou na final da Copa do Brasil, e dessa vez quem levou uma cacetada foi o Cruzeiro, que perdeu por 3x0. Os gols do Flamengo foram marcados por Zé Carlos, Jean e Jonatas. Realmente não foi uma jornada muito feliz. Mas a gente se recuperou já na rodada seguinte contra o Juventude, lá no Alfredo Giacone, ganhando por 1x0 com um golzinho sofrido do Mota, que jogou só um ano pelo Cruzeiro, né, mas foi tempo suficiente para se tornar inesquecível na memória de toda a torcida, porque o que esse maluco ajudou nessa campanha de título foi violento. Na rodada seguinte tivemos mais um jogaço, dessa vez contra o Internacional no Mineirão, uma vitória por 3x2. Começou da melhor forma possível, com essa cacetada do David de fora da área aí, fazendo 1x0. O próprio David marcou o segundo gol do Cruzeiro, acertando um chute cruzado depois da finalização desviada na defesa, mas o Internacional reagiu. Depois de uma boa tabela pelo lado esquerdo, o Daniel Carvalho diminuiu para 2x1. O Cruzeiro fez o 3x1 numa cobrança de falta do Alex de manual, né, mandando a bola na gaveta, ela ainda deu um beijinho na trave, mas o Inter ainda descontou no finalzinho com um gol de pênalti cobrado pelo Flávio, mas ficou assim, 3x2 ganhando. A rodada seguinte foi de tropeço, tá, o Cruzeiro foi ao Orlando Scarpelli, enfrentou o Figueirense e perdeu por 1x0. O único gol da partida foi marcado pelo William, depois de cobrança de falta, teve um desvio ali no meio do caminho que matou o Gomes. O Cruzeiro volta ao Mineirão para enfrentar o Fortaleza e ganha por 2x0 numa noite inteiramente do zagueiro Cris, que marcou os dois gols da vitória. O Cris, que em janeiro tinha ido embora para a Europa, ele foi emprestado ao Bayer Leverkusen, os alemães não quiseram ficar com ele, devolveram ele em junho. E que bom que devolveram, né, porque o Cris foi uma peça muito importante naquela campanha, até porque o Cruzeiro perdeu o Luizão, por exemplo, que foi negociado aí no meio do ano. Então acabou que o Cris entrou ali e fez um ótimo papel na nossa zaga. Rodada seguinte foi de pedreira, enfrentar o Grêmio no Olímpico, né, que era sempre muito complicado, e a gente ganhou por 1x0. O Alex chega a dar um chapéu no goleiro gremista, que na época era o Danley. O defensor impede o gol do cabeça, mas o Aristizabão empurra para as redes e faz um único gol da vitória. Três dias depois, a gente recebe o Vasco no Mineirão e o Cruzeiro dá um cacete no Vasco, vence por 4x1. Com o show começando cedo, né, depois da jogada pela esquerda, o David apara o repote lá pela direita e dá uma bomba cruzada ali, rasteirinha, fazendo um belo gol. Ainda no primeiro tempo, depois da cobrança de escanteio do Alex, o Edu Dracena sobe sozinho e faz o 2x0 para o Cruzeiro. E a propósito, o goleiro do Vasco nessa ocasião era o Fábio, tá? O Fábio não tinha muita sorte quando enfrentava o Cruzeiro. O nosso terceiro gol também é marcado pelo David, uma cabeçada espetacular no contrapé do goleiro adversário. O Rodrigo Souto desconta para os Cruz Maltinos aí depois de uma boa jogada individual pelo lado esquerdo, mas o Cruzeiro marca o quarto gol, mais um cruzamento da esquerda, mais um gol de cabeça do David, que viveu uma noite iluminada e que foi a sua última com a camisa do Cruzeiro, né? O David jogou apenas seis meses por aqui, ele foi vendido três dias depois desse jogo para o Bordeaux da França e já não esteve em campo no jogo seguinte, que foi a goleada contra o Paraná Clube, vitória por 5x1, aí a dupla de ataque passou a ser Aristizabal e Mota. O primeiro gol da Vitória veio de cruzamento do Alex, gol de cabeça do Cris, né? Uma coisa que era muito comum nessa época, o Cruzeiro emitia muito gol de bola parada. O 2x0 veio com o Aristizabal, depois do cruzamento do Maurinho, o Aristizabal virou meio voleio, meio bicicleta, foi bicicleta que foi de costas, né? O goleiro do Paraná Clube ainda tenta salvar, mas a bola entrou completamente, aí fez o 2x0 para o Cruzeiro. O próprio Aristizabal fez o 3x0, né? Recebeu a bola ali pela direita, deixou o goleiro igual um otário no chão e só rolou para o gol vazio. Coitado desse goleiro, né, velho? Que noite! O Paraná Clube descontou depois de uma bela cagada do goleiro Arthur, que soltou a bola aí no pé do Fernando Miguel, que inclusive jogou pelo Cruzeiro. Mas o Alex bateu uma falta numa ignorância absurda, ó. Coitada da coruja que estava ali fazendo 4x1 para o Cruzeiro. E o quinto gol ainda sairia, né, marcado pelo Leandro, numa bola que desviou no zagueirão e foi na gaveta, né, matando o goleiro completamente. O Flávio realmente não teve uma noite muito feliz. Nem só de alegrias foi a campanha, porque depois o Cruzeiro foi a Belém enfrentar o Paissandu e tomou uma saraivada por 3x0. Os gols da vitória foram aí do Magnum, que marcou no primeiro tempo. E na segunda etapa, o Robigol marcou duas vezes aí para o papão da Curuzu. O bom é que no fim de semana o Cruzeiro se recuperou com mais uma goleada em casa, dessa vez contra o Bahia, tá? Vencemos por 5x2. Aristizabal de cabeça já faz o primeiro ali no comecinho do jogo para dar aquela tranquilidade. O Aristizabal vai lá e marca o segundo com esse toquinho de cobertura, porque assim, o Aristizabal ele jogou um ano só no Cruzeiro, mas ele fez todos os 28 gols nessa temporada e a maioria gols muito bonitos. No segundo tempo, o próprio Aristizabal marca o terceiro gol, dessa vez em cobrança de pênalti. O Bahia esboça uma reação, né? Pelo menos tenta reagir primeiramente com o gol do Lino, uma bola que pegou no travessão nas costelas do goleiro Arthur e entrou. E depois o Didi marcou de cabeça o 3x2, botou o jogo perigoso, né? E como era ruim o tal do Arthur, viu? Puta merda. Mas no minuto seguinte, no segundo gol do Bahia, o Cruzeiro fez o 4x2, né? Aristizabal pegou o rebote ali, ó. Finalização, o goleiro defende, zaga, trave, não sei o quê, e o Ari bota pra rede. E o Zinho marca o quinto gol do Cruzeiro. O Zinho, que tinha recém-chegado, né? Ele chegou pra essa temporada já um veterano. Também nos ajudou demais nessa trajetória aí até chegar ao título brasileiro, que foi o quinto título do Zinho. E uma curiosidade desse jogo é que o Aristizabal se tornou, então, o maior artilheiro estrangeiro do Cruzeiro nesse momento, com 22 gols. Marca que ele já superou na partida seguinte contra o Fluminense, 2x2 lá no Rio de Janeiro. O Aristizabal marca o primeiro gol do Cruzeiro. O segundo é feito pelo Mota, depois de uma boa jogada pela direita aí do Maicon, mas o Fluminense empata. Primeiramente numa cagada do Cris, né? Que marca o gol contra aí depois do cruzamento. E depois numa cagada do Gomes, né? Que sai catando o Borboleta e o Marcão faz o gol de cabeça decretando 2x2 no placar final. Já pelo retorno, o Cruzeiro enfrenta o São Paulo no Mineirão, num jogo muito bom, que acaba empatado por 1x1. Depois da boa jogada do Cacau, o Gustavo Nery abriu o placar pro time paulista. E o Cruzeiro empatou já no finalzinho com o Mota, né? Que pegou o rebote acertando um belo chute cruzado, né? E superou o Rogério, que tinha feito uma puta defesa na cabeçada do Aristizabal e tomou um frango, que tentou defender a bola ajoelhado, né? Era muito mania do Rogério fazer umas defesas assim. Dessa aí, ainda bem que não deu certo. Na rodada seguinte, o Cruzeiro foi enfrentar o São Caetano, lá em São Paulo, azulão, que era uma pedra no sapato do Cruzeiro, o time chato do inferno. E eles nos venceram por 2x0, com gols de Marcinho e do Serginho. Rodada seguinte, Cruzeiro e Ponte Preta no Moisés do Carelli, cobrando pênalti. Logo depois, a macaque empata com o gol do Rafael Santos, né? O Gomes falhou feio ali, acabou perdendo, e o Rafael Santos botou na rede. Mas ainda no primeiro tempo, o Cruzeiro volta a ficar à frente do marcador, numa cobrança de falta do Alex, que a bola passou ali no meio da barreira e deixou o goleiro Lauro injuriado, né? Lauro que depois jogaria pelo Cruzeiro. O terceiro gol que sacramentou a vitória foi marcado pelo Márcio Nobre, tá? Que recebe aí o passe do Aristizabal, dá um toquinho de cobertura e depois vai lá dentro do gol pra conferir se deu tudo certo. Foi aí um 3x1 pro Cruzeiro, placar final, Márcio Nobre que tinha acabado de chegar ao clube. Rodada seguinte foi de susto, né? Cruzeiro e Curitiba no Mineirão, a gente começou tomando 2x0 pro Coxa, um gol do Tcheco em cobrança de falta, depois um gol do Marcel batendo pênalti, Marcel que inclusive passou pelo Cruzeiro, e o empate foi suado, né? O Márcio Nobre marcou o primeiro gol do Cruzeiro, pegando um rebote ali, empurrando a bola pro gol de peito, e o 2x2 só veio no finalzinho, o cruzamento do Leandro, Mota dominou e mandou pra rede, o Cruzeiro conseguindo aí evitar a derrota, mas não deu pra virar. Esse era o momento de instabilidade do Cruzeiro, e a gente perdeu mais uma, tá? Dessa vez pro Goiás lá no Serra Dourada, e o único gol da partida foi marcado pelo Dimba, né? Em cobrança de pênalti. E com essa derrota, inclusive, o Cruzeiro perdeu a liderança pro campeonato, a gente foi ultrapassado pelo Santos. Rodada seguinte foi de recuperação, o Cruzeiro recebeu o Guarani no Mineirão, e venceu bem dessa vez por 4x1, primeiro gol marcado aí pelo Alex de cabeça, né? Até porque cabeça ele tem bastante. O empate do Guarani veio com o Rui Cabeção, inclusive o Rui era atleta do Cruzeiro nessa época, mas o Alex marcou de novo, né? Fez Cruzeiro 2x1. A bola que o goleiro defendeu, ela pegou na trave e entrou, porque tinha que entrar, cara. Esse ano era nosso. No segundo tempo, depois de cobrança de falta do Alex, o Aristizabal de cabeça cruzado, faz 3x1 pro Cruzeiro, e o Alex vai completar o show dele ainda, marcando seu hat-trick, quarto gol do Cruzeiro na partida, pegando essa bolinha ajeitada pelo Mota, o chute ainda desvia ali na marcação, e mata o goleiro. Rodada seguinte, a gente foi pra Arena da Baixada enfrentar o Atlético Paranaense, e surpreendentemente foi um jogo fácil. Em cobrança de pênalti, o Alex abriu o placar pro Cruzeiro, ainda no primeiro tempo. O Mota marca o nosso segundo gol, aproveitando muito bem o cruzamento do Wendel, que veio do lado esquerdo. Após nova penalidade, o Alex vai pra marca da Acau de novo, e bate deslocando o goleiro de novo, fazendo Cruzeiro 3x0. Tudo isso no primeiro tempo, tá? O Atlético Paranaense desconta com o gol do Fernandinho, o Fernandinho mesmo, do Manchester City. E depois do passe do Leandro e Corta Luz, o Mota bate bonito aí, essa bola de canhoto, tacadinha de sinuca no contrapé do goleiro, dando números finais ao encontro, Cruzeiro 4, Furacão 1. Aí veio um jogo decisivo pra conquista do título, Cruzeiro e Santos no Mineirão. Que jogo foda, como eu lembro bem desse sábado à tarde, que começou da melhor forma possível, né? Depois da jogada do Aristizaba, a finalização e defesa do goleiro, o André Luiz, zagueiro do Santos, chegou com toda a sua delicadeza, quase arrancou fora a perna do Wendel, obviamente isso é pênalti. E na cobrança, o Aristizaba deu a melhor cavadinha da história do futebol, o Loco Abreu, o Panenka e todo mundo que me desculpe, mas não existe cavadinha mais doida que essa aí. Até porque o goleiro adversário é o Fábio Costa, que é um desequilibrado, e poderia te matar a qualquer momento, né? Então o Aristizaba mostrou que é realmente muito louco fazendo esse gol. O Santos pressionou, criou umas chances, o Gomes fez boas defesas, e o Cruzeiro marca o segundo gol com o Felipe Melo. Ele faz essa boa jogada pelo lado esquerdo, cruza, a bola desvia e entra, né? Não foi ali um gol do Felipe Melo, mas na súmula foi pra ele, e vale pela lembrança de um jogador que teve uma passagem curta pelo Cruzeiro, mas uma passagem muito boa, na minha opinião. Ele que tinha entrado nesse jogo na vaga do Maldonado. E o terceiro gol do Cruzeiro vem também com o Aristizaba, o cruzamento do Maurinho, e o Ari finaliza de Peixinho. E eu não sei pra vocês, mas pra mim, gol de Peixinho é simplesmente demais, é um dos gols mais raros que a gente vê no futebol de hoje, e um dos mais da hora. Na rodada seguinte, o Cruzeiro foi a São Paulo enfrentar o Corinthians, e venceu por 1x0 com o gol do Maurinho. Depois dessa cobrança de escanteio, ele pegou um chute espetacular, mandou lá no teto do gol, o goleiro Rubinho não conseguiu fazer a defesa, e assim o Cruzeiro somou mais três pontos, chegando a 64 na tabela. O próximo jogo foi contra o Vitória, e pra quem tava esperando uma goleada, foi um jogo desesperador, o Cruzeiro venceu apenas por 1x0 com o gol do Mota, marcado já no segundo tempo, e é por isso que eu falo que o Mota foi um dos jogadores mais decisivos na campanha, porque ele fez muitos gols em momentos ali essenciais, gols que realmente garantiram pontos. A partida seguinte do Cruzeiro, foi lá no Heriberto Rilson em Santa Catarina, o negócio começou ruim, a gente saiu perdendo pro Criciúma, um gol aí anotado pelo Leonardo, mas o Cruzeiro conseguiu um empate com o Marcinho. Ele recebeu o lançamento pela esquerda, cortou a marcação e bateu o cruzado no cantinho ali pra empatar. Já aos 35 do segundo tempo, depois dessa boa arrancada do Maldonado pelo lado esquerdo, o Cruzeiro conseguiu chegar à virada com o gol do Aristizabal, e já no finalzinho ali, contra-ataque, o Cruzeiro marca o terceiro gol novamente com o Marcinho, aproveitando um bom passe do Mota pra bater entre as pernas do goleiro. Rodada seguinte, o Cruzeiro recebe o Flamengo e consegue rebater aquela derrota do primeiro turno, dessa vez batendo os caras por 2x0. Depois da cobrança de falta do Alex, o Edu Dracena abriu o placar pro Cruzeiro, desviando meio de letra, né? E o nosso segundo gol foi marcado pelo Alex Alves, um atacante que tava muito bem na época, foi contratado pelo Cruzeiro quando o David foi embora, e esse foi o único gol que ele fez pelo Cruzeiro, mas ainda assim entrou em vários jogos, e foi também uma peça útil na campanha dessa Tríplice-Coroa. Partida seguinte, clássico contra o Atlético, e a gente não poderia ter sido campeão nesse ano sem ganhar dos caras. Foi um jogo duríssimo, uma vitória magra por 1x0, né? Cruzamento da direita e o gol do Mota de Peixinho. O Veloso nem foi na bola porque não ia arrumar nada. Aí na partida seguinte, o Cruzeiro recebeu o Juventude, todo mundo achou que ia ser uma cacetada, né? A gente abriu o placar com o gol do Maurinho no primeiro tempo, mas ninguém tava esperando que ia dar ruim, né? O Neto empatou o jogo aí numa cabeçada pro Juventude, e o Léo Inácio já no segundo tempo fez o 2x1, o Cruzeiro não teve força pra buscar o resultado nesse dia, e a coisa ficaria pior, porque na rodada seguinte a gente foi enfrentar o Internacional lá em Porto Alegre, perdeu de novo, dessa vez por 1x0, e o único gol da partida foi marcado aí pelo Flávio, em cobrança de pênalti, acendeu o alerta ali que o Cruzeiro tava perigando a perder o título. Na rodada seguinte a gente recebe o Figueirense, que em tese era um jogo simples pra um time tão bom como esse, mas a gente sofre muito até conseguir a vitória por 1x0, o gol foi marcado pelo Mota já no segundo tempo, e mais uma vez o Mota aparecendo pra decidir um jogo aí nesse campeonato brasileiro. Na rodada seguinte o Cruzeiro vai ao Ceará pra enfrentar o Fortaleza, e vence por 2x1. O primeiro gol é marcado pelo Thiago Gosling, e o segundo é anotado contra pelo Richardson, tá? Ele mesmo, Richardson, que foi aí jogador do Atlético há algum tempo, na época tava cabeludo e jogando no Fortaleza, que descontou com o gol do Chiquinho. Partida seguinte o Cruzeiro recebe o Grêmio no Mineirão, e consegue uma belíssima vitória por 3x0, né? Jogos entre Cruzeiro e Grêmio costumam ser sempre tão equilibrados, mas não foi o caso. A fatura foi liquidada ainda no primeiro tempo. O primeiro gol marcado pelo Wendel, cruzamento do Alex, gol dele de cabeça. O segundo foi marcado pelo Alex, que pegou ali o rebote, matou no peito, e enfiou a perna direita na bola pra fazer o gol. E essa comemoração ridiculamente bizarra aí também. E o terceiro gol, depois do cruzamento do Leandro, a bola sobra ali pro Mota, que bateu meio enviesado, fazendo o Cruzeiro 3, Grêmio 0, placar final. Contando os dias pra ser campeão, o Cruzeiro foi enfrentar o Vasco. Essa partida foi disputada no Mato Grosso do Sul. E o único gol da partida foi do Márcio Nobre, de cabeça, depois da cobrança de escanteio. O Márcio Nobre subiu ali, queixo no ombro, e o Fábio não conseguiu alcançar. Ainda bem, né? Na partida seguinte, o Cruzeiro foi a Curitiba enfrentar o Paraná. Havia até a possibilidade de ser campeão nesse dia, mas acabou não dando certo. Nosso primeiro gol foi marcado pelo Aristizaba, o Márcio Nobre cabeceia, o goleirão dá rebote, e o Ari tá ali esperto pra mandar pra rede. Depois da cobrança de falta do Alex, o Endel faz 2x0 pro Cruzeiro, aí de cabeça, né? Antecipando aí no primeiro pau. O Márcio Nobre ainda faz o terceiro gol do Cruzeiro, com esse belo chute colocado aí no cantinho. E o Paraná Clube desconta aí, com o gol do Everton no final. Acabou 3x1. E nesse jogo, o Alex acaba tomando o cartão amarelo, né? E fica suspenso pro jogo seguinte contra o Paissandu, que seria efetivamente o jogo do título. Nunca se viu tanta estrela amarela num estádio de futebol como esse dia, né? Porque até então tinha a provocação de que o Cruzeiro não tinha uma estrelinha amarela em cima do escudo, que nunca tinha ganhado o brasileiro. Porque a CBF ainda não reconhecia a Taça Brasil como campeonato brasileiro até esse momento. Mas ninguém precisou sofrer muito, porque logo com 7 minutos de partidozinho, cobre uma falta pelo lado esquerdozinho, que era o substituto do Alex, ninguém toca na bola, e ela vai pro fundo das redes de Carlos Germano. E aí o Cruzeiro começa a perder gol de tudo quanto é jeito diferente, o Carlos Germano pegando, né? Bola na trave, as coisas pareciam que não andava. Até que vem o segundo gol do Cruzeiro, marcado pelo Mota, que domina pelo lado direito e bate de biquinho cruzado ali, botando 2x0 no placar. E já fazendo o Alex, que tava lá em cima, descer pro campo, começar a dar a volta olímpica com a bola rolando. Esse jogo foi doido demais, velho. O título era nosso e boi num lampe. O Paissandu ainda descontou com um gol marcado aí pelo Aldrovani, já no último minuto ali de bola rolando, né? Mas nada pra estragar nossa festa, acabou Cruzeiro 2, Paissandu 1, Cruzeiro finalmente campeão brasileiro. Na semana seguinte, a gente teve o jogo da taça, né? O Cruzeiro recebeu o Fluminense no Mineirão só pra pegar a faixa de campeão, receber a taça mesmo, dia de festa. Mas não começou tão bem assim, porque o Gomes tomou um puta frango numa cobrança de falta do Rodolfo, e o Cruzeiro só acordou pra vida no segundo tempo. O empate foi justamente com o Mota, que pega aí o cruzamento do Maurinho pela direita, né? Se antecipa aí e desvia pra rede. O Alex vai virar o placar pra gente pouco depois, num dos gols mais impossíveis da história do futebol. A física não explica o que aconteceu nesse lance, como é que a bola entrou desse jeito. Eu só espero que o Alex tenha pago o tratamento pro problema de coluna que certamente o goleiro do Fluminense desenvolveu depois dessa jogada. O terceiro gol é marcado pelo Márcio Nobre, depois que o Leandro dá essa meia lua e faz o cruzamento, o Márcio completa de pé direito pra rede, faz essa comemoração de tiozão aí. Depois da jogada do Maicon, o Alex apela, enfia o pé e marca o quarto gol do Cruzeiro, chutaço de fora da área, a bola foi lá no ângulo. O Fluminense ainda marca o segundo gol com o Jadilson batendo de fora da área, a bola desvia ali e trai o Gomes. E o quinto gol do Cruzeiro é marcado pelo Zinho, só pro placar ficar bonito e fechar com mão cheia. Aí o Alex ergue a taça, é festa, é alegria, não tem puta pobre nessa cidade. E o fechamento da campanha é lá em Salvador, num jogo que o Cruzeiro entrou em campo pra bater recordes, pra tentar fazer 100 pontos e 100 gols. Os 100 pontos a gente conseguia com uma vitória, os 100 gols só se a gente marcasse 5 vezes na partida e o Cruzeiro fez mais que isso. Num dos jogos mais absurdos da história, o Cruzeiro teve 4 pênaltis pra bater no primeiro tempo, o Alex bateu os 4, marcou os 4 gols. No segundo tempo, coube a Felipe Melo marcar o quinto gol do Cruzeiro, então ele fez o gol 100 do Cruzeiro nessa temporada. E a gente ainda teve um gol do Alex, que foi o 23º dele nesse campeonato brasileiro, um marco espetacular pra qualquer meia. E o Mota ainda marcou o sétimo gol depois dessa bola que bateu de esquerda, o goleiro tentou defender, mas a bola acabou cruzando completamente a linha e assim fechou, então, a temporada do Cruzeiro. Campeão com 100 pontos, 102 gols e estrela amarela pra ninguém encher mais o saco. Não tinha melhor forma de começar essa série, com essa competição em que o Alex foi o grande destaque. Na minha opinião, não apenas o melhor jogador do Brasil, mas o melhor jogador do mundo em 2003. E como eu disse, a minha ideia é abordar primeiramente campeonatos brasileiros, mas se você quiser também que eu fale de alguma outra competição, ou seja, mata-mata e tudo mais que o Cruzeiro conquistou, a gente pode mudar um pouquinho esses planos e remanejar aí da forma que acharem mais conveniente, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e comenta aí o que você achou desse vídeo, jogadores que você tem saudade e também competições marcantes que você gostaria de ver relembrado nesse novo quadro aqui do canal 6x1, tá bom? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!